Esses são os DJs, o Isaac e o DJ Hex, vai encarar o nome média O que é o que é o DJ Isaac? Quero, quero, quero O que é o que é o DJ Isaac? Eu sou o Dendon, Dendon, pra pentada, preste atenção nessa letra Tu sabe, tu sabe que eu sou sinistro, você sabe que eu sou foda Eu te machuca sim, eu te machuca sim, eu te machuca sim Vem, 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 vai, machuca, 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 machuca A gravinha aqui da reta Joga só na cara dele, joga só na cara dele, joga só na cara dele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele Tu quer, tu quer o DJ Isaac? Quero, quero, quero Tu quer, tu quer, DJ, Zaque, pegando a pentada Fecha tesão nessa letra Tu sabe que eu sou sinistro, você sabe que eu sou foda Eu te machuca sim, eu te machuca sim, eu te machuca sim Vem, 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 Zaque Machuca, 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 machuca A de novinha aqui da reta é Joga só na cara dele, joga só na cara dele, joga só na cara dele Corta nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele Então a gente Fascinou Comissão E aí